Para tudo, porque quando o Júnior da CTX faz Black Friday, é aquele descontão que você ama, tanto que qualquer peça da loja... Qualquer peça da loja, com 50% de desconto. E valendo para todas as lojas e todas as peças da loja mesmo, só vale sexta, sábado e domingo. Isso, 26, 27 e 28. Abrindo todos os dias para você. Tanto que a camiseta estampada já com desconto? R$ 35,00. Gente, mal pago o tecido. Agora as camisetas lisas? R$ 25,00. O preço que eu estou passando já é o preço final. Aqui, o shorts de praia. R$ 40,00. Calça jeans que veste muito bem, super descolada. A calça aqui era R$ 159,90, R$ 80,00. E a gente vai te mostrar mais. A bermuda super descolada, a sarja, já com descontão? R$ 65,00. Gente, é preço de arrebentar a Black Friday aqui na CTX. E quando a gente fala nas colas, diversas cores? R$ 50,00. E vê como cai muito bem, né? Vamos falar um pouquinho agora das camisas estampadas, manga curta? R$ 60,00, Espi. Valendo. Atenção, sexta, sábado e domingo é Black Friday na CTX. Black November aqui na Gazeta. E os endereços? Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Guarujá. É pra arrebentar a loja toda 50%.